Olá meus amigos, como vocês podem ver aqui do lado, o Bin Laden ficou um tempão olhando para esse botão da desistência, será que ele vai apertar? O que vocês acham? Comentem, se inscreve no canal, deixem um like e me falem sobre a briga de ontem, tem que ter a expulsão ou não, porque ele agrediu o Buda, né? Valeu gente, até o próximo vídeo!